Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e você está no canal Lina Veidosa, onde você vai encontrar assuntos referenciais ao universo feminino, skincare, rotina de cabelos e maquiagem. E esse é o primeiro vídeo de 2020, gente. Sejam bem-vindos a este canal. Já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu gostei pra mim também, tá bom? E já no começo desse vídeo, quero desejar um feliz 2020 pra todo mundo, que seja um ano maravilhoso, que seja um ano incrível, um ano de muita bênção, de muita paz. Então gente, hoje é segunda-feira e aqui no canal, na rotina de vídeos aqui do canal, segunda-feira é dia de skincare. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas de skincare. Eu espero muito que vocês gostem. Então vamos lá, gente, as comprinhas que eu fiz. A maioria dessas comprinhas que eu fiz, duas dessas compras que eu fiz, que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz no Mercado Livre, que foram compras de alguns ácidos pra pele oleosa. E onde, a nome da loja que eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar no meu blog. O link vai estar aqui abaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Aí vocês entram no meu blog, vocês veem a loja que eu comprei, que eu indico, e que eu já falo de cara que eu amei esses produtos. Vai ter resenha de cada um deles separadamente no canal a seguir aí, tá bom? Vamos lá, as comprinhas. Então a primeira comprinha que eu quero compartilhar com vocês foi esse trio aqui desses produtos, que é da marca Petunia. Eu nunca tinha visto falar dessa marca, mas eu vi ela no Mercado Livre e eu resolvi pesquisar sobre essa marca, se era uma marca boa, se era uma marca confiável, ou uma marca americana, né? O rótulo vinha tudo em inglês. Eu pesquisei vários vídeos, várias resenhas sobre esses produtos da Petunia e eu encontrei algumas só em inglês e eu consegui, pelo que eu entendi nos vídeos, pelo que eu ia entendendo nos vídeos. São produtos muito bons e de fácil acesso, de baixo custo, sabe? Bem baratinho. E eu comprei esse sérum de retinol, que é um... Depois eu vou fazer vídeos separadinhos de cada um, tá? Que é bom pra pele oleosa, gente, é excelente pra pele oleosa isso aqui, retinol, que é um derivado da vitamina A, que é aquele retinóico, sabe? Só que ele é retinol, é mais suave pra pele. Então depois eu vou fazer um vídeo separadinho deles, aí eu comprei esse. Comprei a vitamina C, que é a de 20% da Petunia e comprei esse, é daqui, ácido hialurônico, também da Petunia, esse kit aqui. Eu paguei, gente, nesse kit, se eu não me engano, mas eu vou deixar no blog, tudo bonitinho. Acho que eu paguei 35 reais nesse kit, tava na promoção, eu super amei e eu achei que super compensou. Então essa foi a primeira comprinha. Aí daí também, gente, no Mercado Livre, já foi outra comprinha, né? Eu comprei separado também, foi de duas lojas separadas. Eu comprei esse Niacinamida, Niacinamide, o Centa On Serum de Niacinamide, que é excelente pra pele oleosa também. Vocês viram, estão vendo aí que são produtos próprios pra pele oleosa, tá? E pele com poros. Então eu comprei esse Niacinamida, que também tô amando, depois vai ter resenha separada dele no canal. E comprei esse daqui, o peeling de ácido glicólico a 10%. Confesso que eu fiquei com medo de usar esse peeling, mas eu usei, já usei ele e eu amei, tá? Depois eu vou fazer a resenha também dele bonitinha no canal. Aí ele vem junto com esse neutralizador aqui, esse peeling. Nossa, é muito bom. Aí se a gente falar o preço da Niacinamide, se eu não me engano, eu acho que ela foi 30 reais, 30 a 25, e esse aqui também foi 30 a 25. Vou deixar no blog bonitinho. Aí, gente, pra completar o meu kit, né, de pele oleosa, eu comprei o meu olhinho de rosa mosqueta, que tinha acabado, né? Esse óleo, não fico sem esse olhinho, gente, de óleo de rosa mosqueta. É muito bom pra pele oleosa, pra qualquer tipo de pele, mas pra minha pele, que é oleosa, eu posso falar com propriedade, ele é maravilhoso. Eu amo esse produto, não fico sem, né? Pra completar o meu kit, que já tava acabando, eu, pra completar esse kit de pele oleosa, eu comprei esse óleo de rosa mosqueta, que o meu já tinha acabado, na verdade. Esse olhinho custa 11 reais, eu comprei na perfumaria, uma perfumaria que fica aqui na Marechal, que é em São Bernardo do Campo. Aí daí também eu comprei o meu sabonete de fac... de sabonete líquido facial com vitamina C da Lúpio. O meu tinha acabado, eu comprei esse daqui, foi 6 reais, muito baratinho esse sabonete. Aí eu também tava precisando de uma água micelar, que a minha tinha acabado, aí eu resolvi comprar essa da Fensa, que ela já tá bem gastinha, eu uso bastante. E eu amei, foi 7 reais que eu paguei no armarinho dos Fernando. Muito boa, viu? A pele oleosa, excelente. Aí daí, gente, eu fui pesquisando, né, sobre esses produtos que eu comprei no Mercado Livre, pra pele oleosa, esses ácidos. Aí, eu pesquisando, eu não posso usar sabonete de vitamina C, nem junto com esses produtos, com alguns desses produtos. E a cinamide, principalmente, o ácido glucólico e o retinol. Daí eu vou comprar um outro sabonete amanhã. Amanhã eu vou na Marechal e vou comprar outro sabonete. Eu mostro aqui no takezinho depois, tá bom? Aí, gente, o sabonete que eu comprei, da NUP, que é pra pele normais, nem pra pele oleosa, nem pra pele seca. É o mesmo pH da nossa pele. Super baratinho, eu paguei 7 e pouquinho, né, 7 e 19, como vocês estão vendo aí. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas pra começar 2020 aí, ó, com tudo. Cuidados com a pele, pra cuidar bem dessa pele. A nossa pele precisa de muito cuidado. Depois dos 30 anos, eu tô com 33 anos, então a gente tem que reforçar os cuidados aí. E eu quis compartilhar com vocês as minhas comprinhas iniciais desse ano. O meu tratamento que eu vou, que estou fazendo esse ano, em 2020. Quisim compartilhar com vocês. Lembrando que vai ter vídeo de cada um deles separados a seguir no canal, tá? Aguardem, se inscrevam no canal pra você não perder nenhum vídeo. Eu quero também lembrar pra vocês que eu tenho um outro canal, que se chama Lina Vlog, que é onde eu compartilho os meus vlogs. Onde eu compartilho outras coisinhas por lá. E o link tá aqui abaixo também. Você pode se inscrever nesse canal também, que é legal. Me sigam também, gente, no Instagram. Eu compartilhei com vocês essa maquiagem que eu fiz aqui azul, que foi uma maquiagem inspirada no ano, na cor do ano, Pantone, que é o Classic Blue. Eu compartilhei no meu Instagram, tá bom? Me sigam no Instagram, que lá eu sempre posto coisinhas também legais. Então aí, foi isso, gente, que eu quis vir compartilhar com vocês. Deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês gostaram. quais foram as comprinhas, as últimas comprinhas de vocês também, de skincare que vocês fizeram, compartilha aqui comigo também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de 2020. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.